Linda Tão linda Tão mega Tão dez Deusa Da beleza Teu amor Feitiço Eu tô na cola, eu tô na rua Tô na rua pra te ver Eu tô tão quente, tô carente Estou doidinho por você Eu tô na cola, eu tô na rua Tô na rua pra te ver Eu tô tão quente, tô carente Estou doidinho por você Naquela segunda Vem me encontrar Meu coração dispara Só vem pensar Quero te conquistar Quero teu carinho Quero te amar Quero te conquistar Na beira da praia, quero namorar Chuá, chuá, chuá Chuá, chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá, chuá Linda Tão linda Tão mega Tão 10 marquinhos Lindo Bonita Teu amor Enfeitiço Eu tô na cola, eu tô na tua Tô na rua pra te ver Eu tô tão quente, tô carente Estou doidinho por você Estou doidinho por você Eu tô na cola, eu tô na tua Estou doidinho por você Até a vacina Vem me encontrar Meu coração dispara Só vem pensar Quero te conquistar Quero teu carinho Quero te amar Quero te conquistar Na beira da praia, quero namorar Chuá, chuá, chuá Chuá, chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá, chuá Chuá, chuá Isso pode ser mais alto Pode? Pode ser mais alto Que eu vou gravar vocês agora aqui Pode ser? Pode ser mais alto isso aí? Ó, esse daqui é um grande gravador Viu? Tá vendo aqui? Então eu quero ver todo mundo cantando Bem alta Vamos dar essa éda que eu quero ouvir Vem ó Chuá, chuá, chuá Beleza, agora eu vou querer o seguinte Levanta a mão, levanta... Não, não, não faça agora não Primeiro vamos gravar Vai, 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 vai Levanta e vem, vem, vem Oh, 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 chuá, chuá, chuá Oh, 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 chuá, chuá, chuá Oh, oh, oh Linda, tão linda Linda, tão mega Tão 10 Batiu aí, você assumiu, saiu mais ou menos Assumia de novo, vai, vai O cara tá meio gripado, né? Então vem, 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 vem Linda, tão linda Tão mega Tão 10 Aprendeu, aprendeu? Então cante comigo, vem Linda Deusa da beleza Teu amor Enfeitiçou Eu tô na cola, eu tô na tua Tô na rua pra te ver Eu tô tão quente, tô carente Tô doidinho por você Eu tô na cola, eu tô na tua Tô na rua pra te ver Eu tô tão quente, tô carente Tô doidinho por você Acaba essa agonia Vem me encontrar Meu coração dispara Só vem pensar Quero te conquistar Quero teu carinho Quero te amar Quero te conquistar Na beira da praia Quero namorar Chua, chua, chua Chua, chua, chua Chua, chua, chua Chua, chua, chua Obrigado.